Olá pessoal, eu espero que estejam todos bem. Estou dando início hoje à segunda etapa da série Arquitetura do Caos, que foi transmitida na TV Brasil 247. Como vocês devem lembrar, um dos principais objetivos das reflexões presentes nesse estudo, Arquitetura do Caos, é tentar conhecer melhor para poder compartilhar as técnicas atuais de comunicação e de manipulação das massas que lançam mão de operações psicológicas aplicadas ao marketing político. Operações essas que são capazes de influenciar decisivamente em eleições e pleitos populares, assim como compor estratégias indiretas de tomada de poder, que é onde se encontram as multifacetadas guerras híbridas e as convulsões sociopolíticas forjadas que as acompanham, e que costumam usar massivamente instrumentos de linguagem nas mídias da grande rede e das redes menores. Então, mãos à obra! Com esse vídeo inaugural, a gente dá continuidade às reflexões sobre teorias e práticas de comunicação e psicologia de massa que vêm sendo usadas estratégias para a tomada de poder com ações indiretas, como, por exemplo, operações de influência, psicológicas, lawfare, guerras de informações e impulsionamento de grupos e enxames digitais em rede, visando a detonação e manipulação de conflitos sociopolíticos alinhados com as características, o caldo cultural das demografias-alvo. Na série Guerras Híbridas, Arquitetura do Caos, a parte 1, nós usamos um método de análise genealógica, na linha do tempo, para entender como é que as técnicas de psicologia e de comunicação de massa desenvolvidas pelo Eduardo Berners, sobrinho do Freud e do Jacob Berners, são fundamentais para compreender a dinâmica desses fenômenos chamados de revolução colorida, que eu e outros acreditamos que aconteceu aqui, junho de 2013, no Brasil, e que são manifestações aparentemente espontâneas, com pautas dispersas, variadas, que tem o propósito de abalar um governo para derrubá-lo, forjar a troca de regime por procuração para usar aqui as palavras do Andreu Coríbico. Nesse vídeo de hoje, eu vou reproduzir trechos de uma conferência da jornalista Carol Kedwaller, que será seguida das falas de ex-funcionários da agência de marketing político Cambridge Analytica, entre eles o analista de dados Christopher Willey. A conferência de Carol se deu em 2019 e nela a jornalista não só responsabilizou nominalmente poderosas agências de marketing político, bilionários das big techs e barões do Vale do Silício por manipularem e interferirem em plebiscitos e eleições no Reino Unido, nos Estados Unidos em 2016 e no Brasil em 2018, como também destacou a disseminação do ódio e do medo que vem há tempo sendo alimentado em diversas plataformas da grande rede, não só para derrubar democracias, mas também para alavancar fenômenos de ascensão do autoritarismo de extrema direita em diversas partes do mundo. Vamos dar uma olhada então nessa matéria com a fala de Carol. Por uma questão de direitos autorais, a empresa TED não permite o uso de qualquer trecho do vídeo da conferência dada pela jornalista investigativa Carol Cadwallader, intitulada O papel do Facebook no Brexit e Ameaça à Democracia. Entretanto, eu localizei uma matéria excelente no Jornal Brasil de Fato sobre essa conferência dada em abril de 2019, sendo que com muita pertinência o Jornal Brasil de Fato alinhou a fala da jornalista Carol com o fenômeno das guerras híbridas em sua matéria. Diante de um auditório cheio de executivos das maiores empresas de tecnologia do mundo, incluindo as big techs Google, Twitter e a plataforma social Facebook de Mark Zuckerberg, a jornalista investigativa Carol deu essa conferência na qual ela responsabilizou nominalmente os bilionários da tecnologia digital pelos crimes cometidos nas redes sociais durante o referendo do Brexit, a eleição de Donald Trump em 2016 nos Estados Unidos, reverberando na eleição de 2018 no Brasil. Isso tudo dando destaque para a disseminação do ódio e do medo como estratégias, operações psicológicas alinhadas à ascensão do autoritarismo de extrema direita no mundo. Na época, jornalista do The Guardian, Carol destacou que as leis que mantêm as democracias ocidentais vêm sendo destruídas ao longo dos anos em campanhas impulsionadas nas redes sociais, através de guerras de informação ou guerras em rede. Sem nenhum controle e nem transparência sobre os interesses e os financiamentos envolvidos, ela enfatizou o impacto real e profundo que tais manobras estão provocando na vida das pessoas e das sociedades. Os fatos que essa jornalista apresentou não são necessariamente novos, mas ela os apresentou num local em que ela mesma chamou em outro momento de tempo sagrado da tecnologia, diante dos barões do Vale do Silício, nas palavras dela, entre aspas, a tecnologia que vocês criaram é incrível, mas agora ela se tornou a cena de um crime e vocês estão com a prova desse crime. Isso não é democracia, é manipulação psicológica com a qual se disseminam mentiras sem fonte e sem origem e, pior ainda, financiadas com dinheiro ilegal, ou seja, trata-se também de subversão com cumplicidade. ...data sobre as pessoas e você profita-los, isso dá mais insights que você pode usar para saber como segmentar a população, para dar mensagem sobre as questões que eles importam e linguagem e imagens que eles são capazes de engajar com, e nós usamos isso na América e nós usamos isso na África, isso é o que fazemos como empresa. Sim, sim. Nós fizemos isso em Mexico, nós fizemos isso em Malaysia, e agora estamos indo para Brasil. ... 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 estão habituados a promover guerras híbridas para a troca de regime, derrubadas de governo, provou de um certo veneno com a eleição do Trump. Na época dessa palestra, ela inspirou um dos primeiros textos que eu escrevi para o jornal Pragmatismo Político sobre o problema da disseminação do ódio para as redes, a ascensão dos núcleos de extrema-direita e também ataques e abalos das democracias em vários lugares do mundo. Eu lembro que já me chamava muito a atenção o fenômeno de distanciamento nas relações presenciais de pessoas em detrimento de uma imersão intensa, muita gente, nas redes, nas plataformas sociais, através das suas telas de smartphones, tablets, micros, muita gente compartilhando informações pessoais em demasia ou tendo seus dados e gostos capturados indevidamente por aplicativos ou mesmo com consentimento, como foi o caso daquele joguinho nada inofensivo Candy Crush, que é relatado no livro da Brittany Kaiser, Target, Manipulados, ela relata esse caso. Enfim, não são poucas as narrativas de uma estranha sensação de paralisia e desgotamento psíquico nessa realidade que vigora verdadeiras torrentes de artefatos de linguagem que parecem ter ajudado a reconfigurar as relações nessa era digital. É isso, pessoal. A gente retoma no próximo vídeo. Olá, saudações a todas e todos. No segundo vídeo dessa segunda etapa da série Arquitetura do Caos, nós vamos dar continuidade a algumas reflexões que nós fizemos no vídeo anterior a respeito da aplicação de estratégias de manipulação psicológica das massas usadas por agências especializadas em publicidade e marketing político na grande rede, nas plataformas sociais e também em mensageiros instantâneos para influenciar e interferir em eleições e em pleitos populares. A radiografia dessa realidade, relativamente recente, revela que quase todas essas manobras usam métodos de instrumentalização da linguagem em suas formas falada, escrita e por imagens, ou hipermídias na internet. Trata-se, como já vimos, de uma espécie de evolução na linha do tempo de teses e práticas de propaganda, de comunicação, de psicologia de massas que foram sendo refinadas nos passos dos avanços tecnológicos e que transformaram as operações psicológicas e de influência da era digital em armas poderosíssimas e, parte fundamental, das estratégias de dominação e de tomada de poder que são típicas do século XXI. No vídeo de hoje, eu trago algumas reflexões que me foram despertadas pela leitura de dois textos do filósofo italiano Domenico Lossurdo, reflexões essas ligadas ao papel desempenhado pela grande rede, a internet e as suas plataformas menores sociais, como, por exemplo, Facebook, Twitter e WhatsApp. Um desses textos do Domenico Lossurdo, escrito no ano de 2011, é intitulado Estende-se o domínio da manipulação, o que se passa na Síria? E o outro texto, que nos interessa especialmente aqui, é do ano de 2010, três anos antes das denúncias feitas pelo ex-analista de sistemas da CIA e da NSA, Edward Snowden, e tem o título de Resistência Falsa e Manipulações Verdadeiras à Geopolítica da Internet. Eu vou colocar o link de acesso online desses dois textos aqui, no Mostre Mais do Portal Fio do Tempo, para quem se interessar poder ter acesso aos textos. Pois bem, pessoal, antes de apresentar uma provocação que é feita nesses textos, eu vou destacar uma questão apontada pelo Domenico Lossurdo, no texto Resistência Falsa e Manipulações Verdadeiras à Geopolítica da Internet, que é o papel da grande rede e dos seus dutos na aplicação das operações psicológicas, em larga escala, visando a derrubada de governos e mudanças de regime, tal como ofensivas neocoloniais alavancadas por guerras de informação, guerras em rede e o uso, sem moderação nenhuma, de artefatos semióticos, de bombas semióticas nas diversas mídias. Nesse texto, e no Estende-se o Domínio da Manipulação, de 2011, Dossurdo aponta brevemente diferentes episódios ocorridos na Revolução de Veludo, na antiga Tchecoslováquia, na Síria de Bachar Alassad, na Romênia de Nicolai Ceausescu e no Irã de Mahmoud Almedinejar. Episódios esses que tiveram em comum o fato de terem contado com intensa manipulação mediática por imagens, notícias e fotomontagens, com o objetivo de desacreditar e atingir também, via manipulação da opinião pública, os governos dessas demografias-alvo. Afinal, como disse o comediante estadunidense John Stewart, Para que enviar exércitos? Se abater governos e inimigos pela internet é tão fácil quanto comprar um par de sapatos. Um fato importante e bastante curioso que é relatado pelo Domênico Lussurdo se encontra na gênese das experimentações de operações psicológicas desenvolvidas pela agência Cia no início da Guerra Fria, quando o objetivo era atingir o campo socialista. Apenas lembrando que nessa exata época, um golpe forjado com campanhas de mídia e desinformação orquestradas por Eduard Bernays, assim como ataques pontuais de milícias de terror, derrubou o governo de Arbenz, na Guatemala, que a propaganda de Bernays fixou no imaginário popular como uma espécie de paranoia da ameaça comunista. Vamos dar uma olhada nesse evento relatado pelo Lussurdo no próprio texto dele. Então, esse fato importante relatado pelo Domênico Lussurdo nesses dois textos foi um fenômeno estranho ocorrido numa pequena cidade do sudeste da França chamada Pont-Saint-Esprit. Cidade essa, em agosto de 1951, teria sido sacudida por uma misteriosa epidemia de loucura coletiva, que levou a óbito várias pessoas, com dezenas de outras acabando em asilos e centenas dando sinais de delírios e de alucinações, muitos indo parar no hospital com camisa de força. Foi lendo os textos de uma antropóloga da Universidade do Estado de Washington, Rebeca Lemov, sobre as tentativas desumanas da CIA de alguns psiquiatras renomados de destruir e reconstruir a psique dos pacientes nos anos 50, que Lussurdo tomou conhecimento que a referida cidade francesa fora alvo de um experimento dessa agência estadunidense, cujos agentes teriam contaminado com LSD bisnagas, baguetes vendidas nas padarias da cidade, provocando nos habitantes locais, a título de um estudo de campo, esses efeitos de loucura coletiva que promoveram um desastre na cidade. Pensando em mostrar que eventos como esse realmente faziam parte do desenvolvimento de técnicas de manipulação psicológica pela CIA, bancadas pelo governo estadunidense e ainda distantes de todo aparato tecnológico digital que viria a surgir com força cerca de quatro décadas depois, eu separei uma pequena passagem do documentário The Century of the Self que ilustrará esse episódio descrito por Lussurdo para exemplificar uma evolução das operações psicológicas na linha do tempo, no caso ocorrido nessa cidadezinha francesa. Vamos dar uma olhada no vídeo, então. Mas a ideia que era necessário manipular os sentimentos internos da população americana no interesse de lutar contra a guerra francesa agora começou a fazer a raiva em Washington. Além disso, na CIA, que iriam levar a isso muito mais. Eles estavam preocupados que os soviets estavam experimentando com métodos psicológicos para realmente alterar as lembranças e sentimentos de pessoas. O objetivo era para produzir mais controlável cidadãos. Isso foi conhecido como o brainwasso. Psicólogos na CIA foram convidados que isso realmente poderia ser possível e que eles deveriam tentar fazer isso themselves. O imagem do humano que estava construindo naquela época era que havia um grande grande de vulnerabilidade em cada humanidade. E que essa vulnerabilidade poderia ser manipulado para programar alguém para ser algo que eu queria eles serm, e que eles não querem serm. que você poderia manipular as pessoas em uma forma que eles poderiam ser automatons, se você quiser, para o que seus próprios propósitos eram. Essa era a imagem que as pessoas pensavam que era possível. Na década da década, a CIA pôr milhões de dólares para os departamentos de psicólogos de universidades de toda a América. Eles estavam fundando secretos secretos sobre como alter e controlar as condições de imensas de humanos. O mais notável desses experimentos foi realizado por o head do Americano Psiquiatra Association, Dr. Ewan Cameron. Como muitos psiquiatristas daquela época, Cameron foi convidado que os seres humanos dentro da humanidade eram forças peligrosas que enfrentavam a sociedade. mas ele acreditava que era possível não só controlar essas forças, mas realmente eliminá-las. Ele pensava que a psiquiatria não só se concentra em pessoas mentais, mas realmente iria em governo. Que os políticos deveriam ouvir a psiquiatras. Psiquiatras deveriam estar em todos os parliamentos e deveriam dirigir e monitorar as atividades políticas políticas. porque eles sabiam em uma razão, científica forma o que era bom para as pessoas. Cameron tinha set up a clínica em um hospital em Montreal chamado O Alain Memorial. O que é agora há muito tempo que já se fechou. Cameron took pacientes que sofred um grande número de problemas de problemas mentais. O que foi que esses resultavam de lembranças ou de lembranças ou de lembranças. Mas ele foi impatiente com a ideia de usar psiquiatra para encarar elas. Instead, ele simplesmente poupou-se. Cameron usou drugs, incluindo LSD, e a técnica de ECT, electroconvulsif therapy. É usado conventionemente usado para relieve depressão. Mas Cameron usou a nova forma para produzir no pessoas. Ele foi usado para tentar mudar a fundamental função do individual alter their past memories, their past ways of behaving, and as I think he said at one point, is to just sort of erase everything from their past so that you then had a slate in which you could record new ways of behavior. I don't remember what happened to me. I was introduced to Dr. Cameron and I don't remember Dr. Cameron at all. I don't remember any of that. they shipped me up to what they call the sleep room and they gave me all of these electro convulsive shock treatments and megadoses of drugs and LSD and all of that and I have no memory of any of that nothing in of that time of the Ale memorial or any of my life previous to that all gone wiped and then having de-patterned somebody or brought them down to where basically nothing but the essential functions of the body were going on in terms of breathing and things of this nature then he would begin to feed material into these individuals positive material such that the brain would be programmed in a positive way so that the individual would be completely altered then he put these tapes under our pillows called psychic driving he would then put back into this empty brain a program of whatever sort he decided upon and the people like myself would wake up another person I guess in fact Cameron's experiments were a complete disaster all he managed to produce were dozens of individuals with memory loss and the ability to repeat the phrase I am at ease with myself and it was not an isolated case almost all the experiments the CIA funded were equally unsuccessful impressionante esses experimentos não é e eles de certo modo corroboram o relato daqueles eventos na cidade francesa de Pont Saint Hensuy bom vamos então a provocação que eu havia dito que o domênico Lossurdo faz nesses dois textos dele que são de certo modo complementares provocação reflexão essa que se resume numa pergunta abre aspas afinal é possível incitar ou convulsionar as massas humanas por outros meios além dos meios farmacológicos essa é a questão bom eu creio que sim e acho que ele também concordaria que sim pelo fato de lançar a seguinte questão no final dos seus textos analisando as manobras geopolíticas imperialistas para tomada de poder usando a grande rede e as plataformas sociais abre aspas será que tal como alguns fármacos a incitação e o convulsionamento das massas podem ser resultado do recurso as novas tecnologias e as estratégias de comunicação de massa é o que coloca Lussurdo bem pessoal a ideia de que a linguagem falada escrita ou por imagens tenha potência para agir na psique humana tal como certos fármacos fazem quando atuam nos corpos está presente numa analogia feita pelo filósofo siciliano Gorgias há muito tempo atrás segundo essa analogia entre palavra e fármaco escrita a imagem e fármaco a linguagem própria ao campo visual grafada ou ao campo auditivo não só pode dar conhecimento informar dizer enganar persuadir mas também influenciar os pensamentos e percepções despertando afetos emoções desejos provocando alegrias tristezas medo raiva ódio e até mesmo paralisar as pessoas deixando-as sem reação quando é o caso por exemplo em que se mesclam afetos que podem confundir e influenciar as percepções que as pessoas estão tendo sobre a realidade em que elas vivem ou que elas se sentem inseridas é isso pessoal o vídeo de hoje foi um pouco mais longo o que foi necessário também para que nós iremos ainda refletir e pensar juntos no próximo vídeo até olá pessoal salve salve a todos e todas pois bem atendendo alguns pedidos no vídeo de hoje nós iremos nos aprofundar um pouco mais sobre algumas ideias desenvolvidas pelo criador do campo profissional das relações públicas o especialista em comunicação propaganda e publicidade eduard berners na primeira série arquitetura do caos nós dedicamos dois vídeos inteiros de aproximadamente 20 minutos para traçar uma evolução na linha do tempo com exemplos sobre a implementação das ideias de berners voltadas para a prática de propaganda publicidade influência e administração da opinião pública usando mídias diversas essas ideias e práticas de eduard berners foram aplicadas tanto no campo da política como por exemplo nos trabalhos realizados para o governo do presidente dos estados lidos da américa Woodrow Wilson na primeira guerra e para um outro presidente de lá o Eisenhower com as campanhas de notícias plantadas e de desinformação que foram usadas fortemente no golpe de 54 da Guatemala assim como também foram aplicadas no campo empresarial voltado para um mercado de consumo de produtos que Edward Berners inovou completamente fazendo escola esse sujeito se aprofundou no estudo das psicologias dos grandes grupos das multidões das massas absorvendo e incorporando ideias de Gustavo Lebon Wilfred Trotter Walter Lippmann e do seu tio Sigmund Freud visando tornar as suas estratégias de propaganda e publicidade extremamente eficazes tal como fez Berners também usou e adaptou a noção de aproximação ou de abordagem indireta desenvolvida pelo militar historiador inglês Lidl Hartz para conseguir fazer com que as suas inovadoras campanhas de informação e publicidade não fossem percebidas pelo grande público alvo como simples propaganda ou seja para que as pessoas não se sentissem manipuladas ou influenciadas por elementos exteriores às suas próprias ideias no vídeo 1 dessa segunda série arquitetura do caos nós observamos um membro da agência cambri de analítica dizendo exatamente isso sobre a importância de que os alvos das mensagens e propagandas não percebam que estão sendo atingidos enquanto potenciais consumidores de ideias estrategicamente direcionadas mescladas com imagens fotomontagens áudios e até mesmo com argumentos de autoridade embutidas e esse foi o caso do uso do prestígio médico naquela propaganda de bacon que Bernas fez para beatnuts incutindo a ideia de que uma refeição matinal com ovos e bacon era algo saudável necessário para todos e numa via bastante parecida até pouco tempo atrás nós tínhamos propaganda de cigarro em TVs mostrando jovens adultos aparentemente gozando de saúde de física praticando esportes e fumando ou seja uma contradição hoje nós sabemos enfim o Berners adaptou ao campo social a ideia de Lidlhardt de que é fundamental atingir o equilíbrio psicológico de um alvo quando se faz uma campanha e aqui estamos fazendo uma analogia das estratégias de propaganda com as táticas de guerra tal como fez Berners ao escrever em um texto de 1947 Engenharia de Consentimento que as campanhas eleitorais curtas deveriam ser projetadas como uma blitzkrieg literalmente uma abordagem relâmpago visando a vitória usando recursos indiretos inesperados improváveis explorando a surpresa para desarticular qualquer resistência dos adversários ou do público alvo esse tipo de abordagem pode contar por exemplo com propaganda intensa que visa ocupar espaços em todos os setores da mídia com produção de fatos criação de notícias e até mesmo a intenção de apresentar alguma novidade mas que na verdade não vai passar de pura propaganda sobre isso lembremos aqui da campanha feita por Eduardo Berners em 1929 para a American Tobacco Company visando conquistar o público feminino como fumante numa época em que era muito mal visto as mulheres fumarem primeiro fez-se o que? criou-se o fato midiático relâmpago nos disparos dos flashes de vários jornalistas num grande evento público em Nova York as moças as moças jovens que votam portando seus cigarros tochas da liberdade o objetivo o objetivo ainda iria ser alcançado uma vez que essas imagens que viralizavam como meme na época não diziam qual cigarro as mulheres deveriam fumar os concorrentes da empresa que contrataram a Berners teriam sido ajudados por essa campanha se não fosse pelo detalhe que logo a seguir uma outra campanha propagandística seria detonada por Berners com a participação de conhecedores de moda e tendências e donos de lojas de roupas para fixar a ideia de que a cor verde era a melhor a mais adequada e a mais atraente e elegante para as mulheres isso foi disseminado e colou e a cor principal do pacote de cigarros da empresa que contrataram a Berners era justamente o verde e aí fechou pois bem no caso das ideias do Freud o interesse do Edward Berners foi despertado por aspectos relativos à dinâmica da psique humana como por exemplo noções sobre o desejo inconsciente ou reprimido o papel e a importância da linguagem nas estruturas psíquicas ou ainda sobre o manejo da técnica da livre associação de palavras desenvolvida por Freud na sua psicanálise e que grosso modo consistia em convidar a pessoa a falar livremente sobre tudo aquilo que lhe viesse em mente incluindo-se relato de sonhos tal como se a pessoa descrevesse à vontade uma paisagem tornando possível fazer um link entre palavras e desejos ideias representações fora desse plano de uma consciência imediata adaptada por Eduardo Berners ao campo da publicidade para consumo essa técnica foi usada por ele e sua equipe em pesquisa de engenharia social ele chamou assim pesquisas de individuais em grupo que embasaram o conceito de fabricação de consenso ou engenharia de consentimento com essas pesquisas era possível obter inúmeras informações e associações de caráter íntimo feitas livremente pelas pessoas no decorrer de longas entrevistas com formato de bate-papo orientadas por perguntas relacionadas a algum produto ou projetos em vias de construção vocês lembram na arquitetura do caos 1 o exemplo da propaganda de massa para fazer bolo instantâneo que passou a ser um sucesso de vendas pelo simples fato de se acrescentar um ovo a sua preparação essa sacada de bernas aplicada por um cara chamado Ernest Dieter se deveu muito ao material obtido nessas conversas do tipo pesquisas realizadas com grupos pré-selecionados momentos esses em que se detectavam desejos sugestões aversões e medos relatados por essa espécie de amostra de público-alvo essa foi uma das inovações de bernas nas estratégias de relações públicas um nome alternativo que ele mesmo deu para a propaganda que segundo ele disse estava sendo usada de uma maneira negativa pelos alemães já antes da segunda guerra vamos dar uma olhadinha em uma sequência em vídeo onde há o próprio bernas falando a respeito disso a big slogan eu decidi que se você pudesse usar propaganda para a guerra, você pode certamente usar ela para a paz. E propaganda tinha sido uma palavra ruim, porque era o germano usado. Então o que eu fiz foi tentar encontrar outras palavras, então nós encontramos a way de cão sobre a publicidade. A publicação de Freud's works in America teve um grande impacto no jornalistas e intelectuals em 1920s. O que fascinou e o que me fascinou foi a picture de Freud pintado de supermercado, dangerous forces lurking just under a surface do moderno sociedade. Forças que poderávamos facilmente para produzir a frenzied mob que tinha o poder de destruir even governantes. É isso que eles acreditavam que acontecesse em Rússia. Para muitos, isso significava que um dos principais de massacres de democracia era o que era o que humanos poderiam ser confiados para fazer decisões em uma razão de razão. O líder político, Walter Lippmann, acreditava que se humanos humanos eram realmente driven por inconsciente, irracional forces, então era necessário para re-think a democracia. O que era necessário era uma nova elite que poderia administrar o que ele chamava o que chamava de ouvido. Isso seria feito através de técnicas psicológicas que controlaria os sentimentos inconscientes dos massacres. Então, aqui você tem Walter Lippmann, provavelmente o mais influenciado político pensador dos Estados Unidos, que está dizendo que o mecanismo básico de a massacres é irreason, é irracionalidade, é animais. Ele acredita que o mob e o street, que é como ele se vêes ordinary pessoas, é pessoas que são driven, não por suas mindses, mas por suas espinalas. O notion do tipo de animal drives, inconsciente, instintual drives, lurquem beneath a surface de civilização. E então, eles começaram a olhar para o psicológico de ciência como uma forma de compreender os mecanismos com os mecanismos que a população funciona, especificamente com o objetivo de compreender como entender, como aplicar esses mecanismos para as estratégias para o controle social. Edwin Bernays foi fascinado por Lippmann's argumentos e também viu uma forma de promover ele se usando. Em 1920, ele começou a escrever uma série de livros que dizia que ele desenvolveu o técnico que Lippmann estava chamando para. Por estimular as pessoas doentes, e então sating-los com produtos de consumidores, ele criou uma nova forma de gestão de força de força de massacres. Ele chamou isso, o Engenheiro de Consent. Democracia, para o meu pai, foi um conceito maravilhoso, mas eu não acho que ele pensava que todos os públicos out there haviam reliable judgment e que eles muito facilmente podem votar por o errado homem ou querem o errado coisa, então eles tinham que ser guiados de cima. É um despoio de despotismo, em uma sensação. Você apelou a suas desejas e suas unrecognizadas longas, essas sortes de coisa. Você pode atrapá-se em seus desejos ou seus desejos ou seus desejos e usá-se para seu próprio propósito. DEMOCRACY é um despoio de despoio de despoio de despoio. DEMOCRACY 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 Vejam bem. O cinejornalismo, bastante usado na Primeira Guerra, onde ele trabalhou junto do presidente Woodrow Wilson, a radiofonia, a voz propagada para milhares, sendo meio de expressão máxima da propaganda nazista genocida na Segunda Guerra, O advento das TVs usadas na produção de tensões ao longo da Guerra Fria, na divulgação de ideologias políticas e, logo a seguir, o curso da evolução da cibernética, a computação, culminando na construção da superfície da grande rede pública de conexões entre o final da década de 80 e meados da década de 90. Tendo feito escola a partir da década de 20 do século passado, até bem próximo do seu falecimento em 1995, às portas do século 21, Berners inovou na teorização e na aplicação das estratégias de propaganda de uma maneira muito próxima com o que se entende, hoje em dia, de um modo geral, como operações psicológicas, visando a manipulação de medos e desejos, assim como a administração de percepções individuais e de grupos, usando informações e desinformações, no contexto das minuciosas pesquisas de perfil psico dos públicos-alvo, feitas, hoje em dia, com a preciosa ajuda dos Big Data. E, pessoal, apenas para lembrar, no texto do Andreu Coríbico sobre guerras híbridas, assim como de outros pesquisadores desse mesmo tema, o teórico militar Richard Safrensky, atuante até meados da década de 90, é apontado como um dos que adaptou as ideias de Eduardo Berners às suas perspectivas de guerra neocortical, aplicável nas guerras em rede e na internet, e que tem como base a comunicação e a disseminação de mensagens, de notícias, criação e manipulação de fatos e artefatos de linguagem, semióticos em mídias diversas. Esse é o contexto de analogia entre a psique humana e os sistemas operacionais, entre a linguagem e suas várias modalidades, incluindo-se as imagens e os vírus que se disseminam velozmente por diversos canais ou dutos da grande rede. Nós falamos um pouco sobre isso também no último vídeo, olhando para dois textos do Domênico Lossurdo, em que é destacada a incitação e a manipulação das massas no contexto farmacológico e dessas ofensivas na grande rede e nas suas plataformas menores, as guerras neocoloniais e híbridas de internet. Para além dos fármacos comuns, comercializados ou achados na própria natureza, há linguagem nas modalidades falada, tipo os áudios que explicam sempre se precise ler, ou na modalidade escrita, que pode ser recortada, ou na por imagens, seja ela simples ou plural, como fotos montagens. São todas capazes, mescladas ou não, de incitar, convulsionar ou mesmo paralisar, entorpecer ou deixar sem reação grandes grupos de pessoas. É isso, pessoal. A gente vai ficar hoje por aqui e a gente retoma no próximo vídeo, que será o último dessa segunda série que nós estamos aqui construindo. Até lá, então. Olá, pessoal. Salve, salve a todos e todas. Chegamos ao último vídeo dessa segunda série Arquitetura do Caos. Nós já vimos nos vídeos anteriores guerras da internet no contexto geopolítico, analogia entre as linguagens e os fármacos, comunicação, operações psicológicas e de influência, administração de percepções das massas e marketing político na grande rede. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre enxameamentos ou formação de enxames digitais. Tem uma analogia entre as estruturas da grande rede com as suas dinâmicas de interação, de comunicação, de conexão, povoada por humanos solitários ou em grupos, identificados ou anônimos ou mesmo replicados em perfis robôs. e por que essa nomeação enxames para fazer referência a grandes grupos humanos no contexto das suas relações com a grande rede e as mídias sociais digitais? Trata-se de uma metáfora com a computação e a psicologia comportamental, tendo como inspiração modelos biológicos observados nos chamados insetos sociais, tipo abelhas, formigas, vespas, para daí poder pensar os comportamentos de enxame. O uso mais antigo que eu encontrei da expressão enxameamento significando redes de enxame foi nos textos de um cara chamado Kevin Kelly, editor da revista Wired, e que é um ciberativista que milita em causas de preservação da natureza, ecológicas, além de ser um estudioso da cibercultura. Parte do seu estudo gira em torno de compreender as tecnologias computacionais como um organismo vivo. Em 1994, ele escreveu no livro Out of Control, The Rise of Neobiological Civilization, traduzindo, Fora de Controle, A Ascensão da Civilização Neobiológica. E, resumidamente, ele aponta nesse livro que os chips de silício para computador e as fibras óticas, que são avanços tecnológicos característicos da era digital, foram inovações que constituíram um poder específico, que é o da propagação em rede, a rede difundida que é capaz de viabilizar com a estrutura da linguagem falada, escrita e por imagens, transmissões em altíssima velocidade e com alcance total em termos de mundo. Observando que, na natureza, a enxameação é o processo no qual uma única colônia de abelhas, um núcleo, um grupo, se divide em duas, três ou mais colônias distintas, esse Kevin Kelly teve a sacada da metáfora biológica envolvendo vida e geração, reprodução e multiplicação de grupos, ou seja, a grande rede com seus sítios, plataformas e dutos, podendo estabelecer conexões e agrupar rapidamente através de uma diversidade de dispositivos. Sob essa perspectiva, assim como a grande rede se dissemina pelo planeta, um enxame humano, inquieto, estende-se pela superfície da Terra e nós estamos cobrindo-a, tal como uma sociedade em rede. A ideia de enxameamento digital, ou agrupamento em enxames digitais, é estudada por vários pesquisadores, como Byung-Chul Han, John Arkela, David Hohmfeld, Manoj Maharaj, Brett Van Yerckek, Manuel Castells, entre outros e outras. Essa noção foi emprestada pelo cientista político Andreu Coríbico para ele poder pensar alguns modos de ataque em rede, realizado em certas etapas das chamadas guerras híbridas, ou mesmo nas guerras em rede. No caso dos conflitos híbridos, principalmente na etapa de fabricação de convulsionamento psicossocial ou sociopolítico, as chamadas revoluções coloridas, usando intensamente a comunicação veloz e em massa nas plataformas em redes sociais articuladas em grupos-chave operativos. Isso muitas vezes usando, a favor da onda de enxame, o anonimato possibilitado pela grande rede, no qual se inclui a criação de perfis robôs, seja para inflar uma ação ou um movimento, dando a impressão de que ela tem um volume maior do que na verdade tem, seja mesmo para promover os chamados ataques de merda, os shitstorms, que são apontados pelo filósofo Bin-Chul Han, e que visam derrubar ou desestabilizar instituições, pessoas ou mesmo grupos. Pois bem, é importante nós termos em vista que a noção de inteligência de enxame foi usada pela primeira vez para descrever a inteligência artificial que se inspira no comportamento dos tais insetos sociais que nós falamos no início do vídeo, lembram? Mas que também se aplica a seres humanos agindo dentro de uma rede social, de um núcleo, de um grupo ou das chamadas bolhas virtuais, né? Eu diria também nessas que se formam nos mensageiros instantâneos, tipo WhatsApp e que agora o Telegram parece viver uma forte onda de migração. As redes de enxame devem ser capazes de se aglutinar rapidamente, fazendo o máximo para não serem percebidas em suas formações, tendo em vista algum alvo ou objetivo. Para usar as palavras dos especialistas em guerras em rede, John Arquila e David Honfeld, a formação humana em enxame é como um movimento de pulsação sustentável, para que o enxame se forme, atinja o alvo objetivo, sendo capaz depois de se separar, dispersar, para mais adiante se refazer em aglutinação para um novo pulso. Esses dois estudiosos, Arquila e Honfeld, mostram que o movimento humano em forma de enxame já existe há muito tempo, fora do campo da atual virtualidade da grande rede. E apenas como um dos exemplos, eles nos lembram de um acontecimento da antiguidade, que teria sido o uso do enxameamento pelos gregos para derrotar os persas na Baía de Salamina, a famosa Batalha de Salamina. Estando em menor número, com navios menores e mais ágeis do que os dos persas, os gregos deixaram os adversários totalmente confusos e desorientados, atacando-os com rapidez por todos os lados. E nessa época, não tinha Google Maps para fornecer detalhes de localização, nem Twitter para viralizar palavras de ordem como bora cercar os persas, nem Facebook para formação de grupos fechados, nem WhatsApp para disseminar memes e informes falsos para desorientar e confundir, e muito menos YouTube para poder viralizar vídeos mostrando os estragos e o caos administrado que um enxame coeso e rápido é capaz de fazer quando entra em ação. Pois bem, vamos agora olhar alguns exemplos de movimento de enxames digitais recentes que são citados por alguns desses autores com os quais nós estamos dialogando aqui. Nós vamos ver tantos exemplos conhecidos de ativismo político-social em redes, que é uma marca da virada para o século XXI, como também um exemplo de formação de enxames digitais nos moldes de ataques, muitos dos quais com o uso de perfis robôs ou zumbis, visando desorientar, interceptar ou sabotar grupos e pessoas. O primeiro caso que eu selecionei para poder ser pensado como fenômeno de enxameamento digital foi apontado por John Arquila, por David Honfeld e Manuel Castells como um exemplo de ação política com uso intenso da grande rede. Esse fenômeno se deu no decorrer do movimento zapatista encabeçado pelo exército zapatista de libertação nacional, formado por uma maioria de grupos indígenas. Movimento esse que eclodiu no início de 1994 no estado de Tiapas, no sul do México, que faz fronteira com a Guatemala. Esse movimento, que defendia a reforma agrária e combatia as políticas neoliberais que já se destacavam na época, arrebatou e capturou o imaginário popular por todo o mundo, conseguindo reunir boa parte do seu apoio através da comunicação hiperveloz na internet e nas redes de fax, através das quais se fizeram conexões com o universo das mídias tradicionais, baseando-se para isso também em grupos de solidariedade com estrutura descentralizada. Como bem lembra Manuel Castells, no seu texto Política da Internet, na raiz dessa conexão informatizada de solidariedade, estava uma rede de mulheres mexicanas organizada na internet chamada Laneta, rede essa que foi apoiada pela ONG, Instituto de Comunicação Global de São Francisco, e que foi a articuladora de uma das primeiras redes de computadores em todo o mundo a disseminar e impulsionar ações de defesa do meio ambiente, promoção da não violência, entre outras várias pautas sociopolíticas orientadas para a dissolução das desigualdades em nome da instituição da liberdade. O segundo acontecimento que eu selecionei, que é também referido por ter-se constituído com o uso de formações humanas de enxameamento digital, encontra-se no seio do movimento conhecido como Batalha de Seattle, que ocorreu no final do ano de 1999, tendo como principal alvo a Organização Mundial do Comércio, cuja cúpula marcara para ser realizada na cidade de Seattle o último encontro do milênio, entre 30 de novembro e 3 de dezembro de 1999. Em pauta, resumidamente, estavam questões da agenda de globalização neoliberal do chamado livre mercado. Na véspera do primeiro dia do encontro da OMC, as ruas de Seattle já começavam a receber grupos de manifestantes, e no dia 30, dia da abertura do encontro, milhares desses já ocupavam cruzamentos e ruas que levavam ao centro da cidade, onde ocorreria o encontro da OMC. Os manifestantes vinham de todos os lados, inclusive de países vizinhos, e pautas diversas do impedimento do encontro de caráter neoliberal foram defendidas por estudantes, por ecopacifistas, pelo movimento operário estadunidense, por grupos de mulheres, além de pessoas em situação socioeconômica precária e ativistas diversos. Esses grupos adotaram estratégias diferentes, com alguns ativistas se amarrando uns aos outros para formar correntes humanas difíceis de serem desfeitas. A ONG Human Society usou fantasias de tartarugas para se manifestar contra grandes empresas multinacionais praticantes de pesca predatória. Os ativistas da Direct Action Network proporcionaram treinamento e técnicas de organização para muitos desses manifestantes, e esse movimento foi estruturado numa intensa troca de informação e discussão política na internet, visando bloquear o encontro da OMC, considerado então como um evento impositivo de globalização sem representação. O terceiro e último acontecimento ligado ao fenômeno de enxameamento humano digital não consta em nenhum texto de nenhum dos autores mencionados aqui anteriormente. Eu o escolhi pelo fato de se tratar de um acontecimento muito recente ocorrido no Brasil e que repercutiu com bastante força em todo o mundo. Lembro aqui que o fenômeno de enxameamento humano digital não é exatamente sinônimo de ato ou de manifestação política de massa, de rua, pois as manifestações em si mesmas são como o encontro, a expressão física da potência da atuação política das pessoas em defesa de pautas, de ideias, de direitos, Enquanto que o movimento de enxameamento ou formação de enxames digitais sugere mais uma espécie de dinâmica que é recente e que envolve os canais de comunicação veloz proporcionados pelas tecnologias digitais com suas mídias e plataformas sociais. Dinâmica essa, por sua vez, que impulsiona os encontros no tempo e no espaço da organização dos atos, sendo capaz de potencializar e influenciar no volume da composição dos grupos, assim como no alcance das mensagens que se pretende propagar ou disseminar em rede. Pois bem, não teremos tempo neste vídeo para esquadrinhar com riqueza de detalhes toda a complexidade que envolveu a dinâmica do evento de manifestação política de massa do qual esse fenômeno de formação de enxame digital fez parte, dando suporte ao ato que foi equivocadamente criticado por algumas pessoas, ao meu ver, por supostamente ter captado um efeito contrário ao que se pretendia na época. Sob meu ponto de vista, esse movimento na verdade foi atacado e sabotado, inclusive com fotomontagens, disparos de bombas fakes e de desinformação, algo que já havia sido usado em larga escala na eleição de 2016 nos Estados Unidos da América e que o Brasil, de certa forma, importou, intensificando a disseminação de mensagens, memes e montagens enganosas, propositalmente direcionadas para grupos específicos de WhatsApp e plataformas de mídia social. Na realidade, o exemplo de enxameamento digital que veremos se desdobra em dois acontecimentos. O primeiro deles é quando nós falamos da manifestação política de rua do dia 29 de setembro de 2018, no sábado, que foi o movimento Ele Não, de oposição a Bolsonaro, adversário de Fernando Haddad na disputa pela presidência da República na época. A organização desse movimento Ele Não nasceu da mobilização e da união das mulheres nas redes e, em especial, de um grupo formado na plataforma Facebook em 29 de agosto de 2018, grupo esse chamado Mulheres Unidas contra Bolsonaro, que em questão de poucos dias agregou mais de 2 milhões de membros participantes. Entre as pautas que alavancaram esse movimento estavam o combate à oposição frontal ao racismo, a misoginia, a violência contra as mulheres, contra os preconceitos de gênero e da livre orientação de desejos e sexo, entre outras que foram sendo agregadas, conforme crescia, velozmente nas redes, a adesão ao movimento. Mais de 100 cidades por todo o Brasil lotaram as ruas e praças, dando alma e corpo de massa humana à união que fora gestada na superfície virtual da internet. E o segundo acontecimento que está ligado a esse foi um ataque de enxame digital que visou sabotar e desintegrar o grupo formado pelas mulheres no Facebook. Usando sequestro de contas e infiltração com perfis fake, zumbis e robôs, membros desse enxame tomaram por um tempo o domínio do grupo das mãos de suas administradoras, que ficaram por um período com acesso restrito ao seu próprio grupo. Mesmo conseguindo recuperar em pouco tempo o controle do grupo, então com milhões de adeptos, os ataques e ameaças feitas através do mensageiro da própria plataforma de mídia social e do WhatsApp continuaram consolidando-se nos anos que se seguiram como uma modalidade de violência digital alavancada pelas formações desse tipo de enxame, valendo-se da possibilidade do relativo anonimato nas redes. Pois é, ataques a pessoas e a grupos que visam também abalar ou destruir reputações ganharam formas e métodos bastante específicos no advento da era digital, principalmente a partir do uso intenso dos smartphones mais ou menos entre 2006 e 2007, mais ou menos, e desenvolvimento do hábito dos olhares colados nas telas, as torrentes contínuas de informações, de notícias, desinformações, mentiras, imagens, fotos, montagens, no contexto de uma realidade cotidiana, abastecida também pelas conexões e acessos operados com os movimentos de toque e de deslizamento dos dedos no estilo panótico, pan, todo, ótico, tudo aquilo que é relacionado ao olhar, relativo ao olhar, nessa superfície virtual na qual se captam e capturam olhares, todos veem, todos são vistos, uma característica fundamental dessas nossas atuais sociedades de controle. Enfim, pessoal, eu vou colocar aqui logo abaixo do vídeo os links para download de alguns dos livros dos autores que estão presentes aqui nessa conversa de hoje com as suas ideias, nessa troca tão rica que nos ajuda nas reflexões. Nós ficamos por aqui, encerrando essa segunda série de vídeos, Arquitetura do Caos. É isso, se cuidem, saúde para todos. Arquitetura do Caos 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 Legenda Adriana Zanotto